Boa tarde, Pretonelas. Isso é um apelido novo agora? De novo, né? Ah, eu tinha um chamado de... Ah, não, eu que... Para que eu li errado, não é o Pretonelas. Ah, leu errado, tá ligada no programa. Tá ligada no programa, amigo. É, não, era o outro, mas eu já tinha até visto o outro. Achei, inclusive, muito bom e muito instrutivo para a população masculina. Então vai, vai lá, vai lá. Então vamos lá. É uma pequena confusão que aconteceu na faculdade, envolvendo alguns alunos e tal. E tudo começou quando a turma de rapazes do direito, eles resolveram fazer uma camiseta. Essas camisetas que os homens acham divertido, fazer com frases e vestem todas iguais. E a camiseta dizia, seu namorado não faz direito, vem cá que eu faço. Olha que... Eu fico imaginando a alegria desses rapazes pensando nessa frase, mandando fazer a camiseta e vestindo no campus. Isso não é novo, isso é muito antigo. Se achando maiorais, né? Isso é muito antigo. É, mas aí, o pessoal da medicina, né? A gurizada da medicina, olhou a camiseta dos guris lá do direito. Vamos fazer uma também. Fizeram. Ele pode até fazer direito, mas ninguém conhece seu corpo melhor que eu. Muito bom. E vestiram a camiseta linda. Aquela alegria, sabe? Foi um dia especial para os guris. Os guris da medicina. Eles ficaram faceiros, mas a galera da administração não perdoou os guris. Os guris pensaram, não, nós vamos ter que fazer uma camiseta também para estirar lá do campus. Aí pensaram, pensaram. Mas pensaram muito e fizeram a seguinte frase. Não adianta fazer direito, conhecer o corpo e não saber administrar o que tem. E aí foram parceiros com a camiseta. Nossa, o maior sucesso. Eles, inclusive, pensaram. Agora acabou a brincadeira. Acabou aqui a brincadeira. Fizemos a camiseta vencedora. Mal sabiam que os rapazes da economia calaram a boca de todo mundo escrevendo o seguinte. De nada serve fazer direito, conhecer o corpo, saber administrar. Se a mulher gosta mesmo, é de dinheiro. Tadinhos, né? Até meio que fizeram uma bola contra. Mas tudo bem. Eles queriam ganhar a dos guris. E nessa altura eles não estavam mais preocupados com as mulheres. Eles queriam ganhar a competição masculina ali, né? De qualquer jeito. Mas quem é mesmo? Eu me distraí ali. Quem é mesmo que mandou a última frase? O da economia. Os guris da economia. Da economia. Tipo, não adianta conhecer o corpo, né? Que é os guris lá da medicina. Não adianta. Enfim, não adianta. Elas gostam de dinheiro. Que mulher gosta mesmo é de dinheiro. E homem gosta do quê? Só um pouquinho de... E homem gosta do quê? Ah, homem até poste, né? Dependendo do que tiver ali pra oferecer, vai. Mas de dinheiro o homem não gosta. Até poste. Na altura certa, né? Na temperatura. Vocês estão tirando do foco. Eu tô trazendo pra uma discussão mais ampla. Eu só queria terminar aqui o negócio. Eu tinha acabado uma vez. Porque a gente teve a camiseta dos guris do direito. A gente teve a camiseta dos guris da medicina. A gente teve a camiseta dos guris da administração. E a gente teve a camiseta dos guris da economia. Certo. E do jornalismo. Era um desfile interminável de camiseta nova todo dia no campus. Mas aí nós vamos acabar com essa bobajada toda. Disseram as gurias da nutrição. As gurias da nutrição. Elas se fizeram a camiseta derradeira. Não basta fazer direito. Conhecer o corpo. Saber administrar. E ter dinheiro. Se no fim, é a gente que tem que ensinar a comer. Viva as gurias da nutrição, hein? A Vanessa Castro de Floripa mandou. Muito bom, Vanessa. Muito bom. É um prazer inenarrável ler esse tipo de e-mail, Vanessa. Obrigada. Viva as gurias da nutrição. 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 Obrigado.